Fala aí pessoal, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Para quem não me conheça, eu sou o Maurélio Ferreira Tenho esse humilde canal aqui no YouTube, que é propriamente mais voltado para gameplays Eu jogo no Xbox Mas como recentemente eu criei uma playlist para vídeos sobre o aeroporto de Viracorpos, onde eu trabalho Então, vou lançar mais um videozinho hoje aqui sobre o aeroporto, propriamente mais sobre a segurança A nossa segurança, os funcionários ali, até mesmo passageiros, já passaram por situações delicadas E a situação é a seguinte pessoal Eu trabalho no aeroporto desde 2012, janeiro de 2012 E sempre teve, né, furtos, roubos, furtos de motos, de bens materiais ali, carros Só que era uma situação assim que eles montavam emboscadas ao redor do aeroporto, né Os meios que a gente tem para sair do aeroporto, eles bloqueavam, vamos supor, ali próximo pedágio da Ayatuba O próprio pontilhão, onde dá acesso a Santos Dumont ou o bairro Campo Belo Ou depois lá na Mercedes, depois do posto Rodocamp E como que eu sei de tudo isso? Porque era relatado, né Era conversado na empresa, né Saia as notícias através de WhatsApp Ah, tentaram me assaltar essa noite, lá em tal lugar Ah, tentaram assaltar fulano e tal Alguém passou por uma situação delicada ali Os caras seguiram Já teve a casa deles tentar pegar na paulada, né Ficar de canto, quando o cara vai passando na moto Eles vêm dar uma paulada para derrubar e levar a moto embora Fiquei sabendo recente aí Teve uma menina que quebraram o braço dela na paulada para estar levando a moto dela E o que que acontece? Esse tipo de situação só aumentou, né E a situação só complica, galera Porque agora Eles começaram a ir buscar as motos dentro do próprio estacionamento Tá certo O estacionamento é gratuito Mas é um estacionamento aberto Longe do nosso local de trabalho Longe da proximidade ali do aeroporto E que não traz muita segurança Melhorou, melhorou sim Colocaram uma iluminação Tem até alguns pontos de câmera lá Mas que eu, para ser sincero, não sei se funciona E se funciona, nem sei se a gente tem realmente acesso a essas imagens caso necessário E tem ali próximo a base da polícia militar Tem o pessoal também que faz a segurança do aeroporto Mas raramente a gente vê uma viatura fazendo ronda por ali Principalmente à noite, né Então, o que a gente pede é isso aí, né A galera se manifestou, né De maneira pacífica, né Montou um grupo no WhatsApp Fez uma baixa assinada aí no Google E pediram um apoio do aeroporto No que ele pode nos ajudar nisso aí Vendo, sei lá, né Com a polícia Para estar deixando ali uma viatura Fazendo uma ronda nesses horários mais críticos Uma própria Um próprio carro deles mesmo Na segurança deles Só de ter alguém por ali Já vai ajudar bastante, né Teve situações gravíssimas, né Onde funcionário ali Foi atingido por tiro, né Na tentativa de tomar moto Teve com o próprio passageiro, né Famílias sequestradas Então É um negócio delicado mesmo E assim Através desse vídeo Tentar chegar mais pessoas, né Para conhecer o que está realmente acontecendo ali A reputação do aeroporto É muito boa A gente vê lá pelas avaliações Pessoal elogiando Mas esse detalhe fica, né É negativo, né Sobre a segurança aí Tem muita gente que não tem conhecimento Depois que montamos o grupo do WhatsApp aí Eu vi lá Li lá Que alguém entrou em contato Com a administração do aeroporto E eles relataram que não estava ciente Desses casos, né Que, pô Está levando três motos aí Por semana, cara Isso é um absurdo, né Uma coisa que Pô É inadmissível, né No aeroporto ali Os caras não respeitam Não Chega ali com a base da Militale Próximo Os caras entram Pega a moto E está dessa forma Está dessa maneira, galera Então Esse é o meu relato aqui, né A respeito é a segurança aqui Do aeroporto de Viracopos Em Campinas Quem puder compartilhar esse vídeo aí Deixar uma mensagem Um apoio aí Cobrar Ajudar a gente Cobrar o aeroporto Para estar, né Tentando ajudar De uma maneira aí Positiva Evitar Que, né Ajudar que diminua Esses furtos, né Esses roubos Esses assaltos Para preservar A nossa vida aí E os nossos bens ali Que a gente luta tanto Para conquistar Tá certo? Então beleza, galera Esse aqui foi o meu videozinho aí Sobre a segurança do aeroporto Falar mais uma vez Eu sou o Maurelio Ferreira, tá? Aquele abraço a todos E é isso aí Vamos lá Vamos lá E aí Vamos lá